E olha lá, o cara joga LOLzinho que é vindo ir lá no rap comigo, vê se pode. É engraçado, né? Mas o LOLzinho que você tá falando, o Galvão Bueno narrou. E o teu CS, irmão? E quem é o Galvão Bueno no mundo dos games perto de Otávio Neatré, meu camarada? Ah, o Talvez não tá aquele magrelinho, né? Isso aí não é nada, rapaz. Vamos ver então, vamos lá. Você tá zoando Midlane ou suporte? BRTT não é nome de transporte. Campeão da mentira em um jogo pra criança. No X1 vou com uma K, mas você vem com uma lança. Você tá brincando, olha a premiação. Comemora e solta fogos quando ganha meio milhão. O LOL é mais famoso e jogado no mundo inteiro. CS é uma espécie de série B do esporte brasileiro. Temos o melhor do mundo com o dizer é o terror. Você sai do Brasil e é uma vergonha que horror. Campeão do mundo é o doutrinho no mundo inteiro. Respeite a história de quem tem falem, o verdadeiro. Presta atenção, não paramos de crescer. Ronaldo, Schalke, Ibra e o PSG são ídolos, torcidas? Ou sabem que eu não minto? Prozar de todos não parou na versão.5U. Itens que não existem mais sonorias do que cricket? Se você não concorda, volta lá pros Mones Rift. Armaduras de espinho, botas de velocidade, pique, bandeira, high-tech, esporte de verdade. Como é não ser um esporte mais querido? Me diz, consegue? Eu tô chorando a saída da FNX, plantando a bomba ou faço o meu te mato? Alguém sabe a diferença entre toco e taco? Respeito aos mais antigos, essa é só a sua estreia. Verdade ou piada, seus ídolos vêm da Coreia? Olhos fechados, mas não consegue enxergar que tentarão chegar no Nexus e o vício é o seu lugar. A boa fase era a sorte, confiar no verdadeiro. O Falem é legal, pena que é pipoqueiro. Enquanto você mirava, te atingia com meus versos. E apenas quatro estrofes, eu arregacei seu Nexus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho